E Pontal do Ipiranga vai receber a ação Linhares Mais Cidadã já neste final de semana. No próximo sábado, a ação será na Escola Manuel Martins. Serão oferecidos vários serviços gratuitos à população, como a primeira ou segunda via do RG, segunda via do CPF, carteira de trabalho digital, fotografia, segunda via do título de eleitor e comprovante de quitação eleitoral. Os moradores de Pontal do Ipiranga devem se preparar sábado pela manhã na Escola Manuel Martins.